brotei e salve bactéria eu sou a Sabrina Maia e esse é mais um vídeo para o meu canal salta essa e bom gente com vocês já virando o título no vídeo de peraí que minha bunda tá caçando no vídeo de hoje é ensinando a dançar brega passinho dos maloca e pá porque depois que eu postei playlist de brega e vídeo de passinho aqui no YouTube lá no meu Instagram sim eu lancei um vídeo de passeio no meu Instagram então corre lá para ver meu Instagram é esse que tá aparecendo aí na tela depois que eu postei esses vídeos vocês ficaram me pedindo muito para eu trazer um vídeo ensinando brega o que não era nem para eu estar fazendo né porque quando eu aprendi ninguém pegou na minha mãozinha e fez olha você vai jogar assim depois vai fazer isso aí vai fazer assim aí puxa pá não eu aprendi sozinha mesmo porque eu quis aí eu corri atrás de aprender e também não existe uma fórmula mágica um pauzinho mágico não gente é que tudo questão de prática mesmo tá entendendo eu mesmo aprendi olhando o povo é nesses vídeo no Instagram o que mais dá é vídeo de passinho no Instagram aqui aqui no YouTube então se você procurar e ficar olhando você aprende então não seria que eu tô gravando esse vídeo né na verdade eu sei porque eu sou trouxa é verdade e tudo que vocês pedem eu tento fazer eu tento não tô dizendo que eu faço tudo que eu tento se você é uma dessas pessoas que estavam me pedindo passinho velho deixa seu like pelo amor de Deus que eu sou uma péssima professora e eu tô tentando vamos começar o vídeo então ó o primeiro e o mais fácil é o ombro agora se for dançar pelo amor de Deus dança com gosto porque tem gente que parece que obrigada tá ali parece que você tá com preguiça de dançar dança mais ou menos desse jeito então se for para dançar assim meu velho vai não você nem dançar que se for para dançar dançar com gosto entendeu é isso mesmo primeiro você vai começar ajudando seu ombrinho para frente depois para trás é só isso levanta para frente a levanta para Levanta pra frente e pra trás E depois você joga pro outro lado Só que na hora que você for jogar pra esse ombro Você abaixa o corpo e joga pra frente Depois pra trás Pra frente É, a pirra é louca Você é o bichão mesmo, hein, doido Aí vamos lá, continuar aqui, ó Instiga o passinho, garai Agora vamos pro pé Uh! Basicamente tem dois que são os mais fáceis O primeiro é esse E também tem esse aqui que é o mais famosinho Agora vamos lá que eu vou ensinar os dois Bom, aquele primeiro lá é o mais fácil Porque é praticamente a mesma coisa do ombrinho Só que você vai fazer com a perna também Aí, ó Jogou o ombro, essa perna veio também Aí depois ela vai pra trás e a perna vai Depois troca Tá 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 Tinha Tá Tá Gente, eu não vou fazer com a perna E também não é pra fazer com a perninha fechada não, tá ok? Arreveça as pernas e joga. Entendeu? Tomara que tenha entendido, viu? Porque tá dando um trabalho pra fazer isso aqui que você não tá nem entendendo. Tô nem ganhei! Vamos pra qual agora, meu Deus do céu? Não sei. Não sei. Tá vendo que eu sou uma péssima professora? Pô, meu Deus do céu. Agora, vamos pra esse aqui. É, gente. Parece difícil, mas não é não. É só assistir esse vídeo aqui até o final, bebê. Prestar atenção em tudo e depois praticar. Cala a boca. Que você vai ficar babado, entendeu? É isso, vamos lá. Ó, vou fazer aqui de lado, que é pra dar pra vocês verem melhor. Ó, você vai fazer o seguinte. Jogou pra cima, puxou. O movimento é esse aqui. Entendeu? Pá, pá, pá. Isso tá muito escroto. A sua mão, você faz como se fosse segurando a cintura de alguém. E depois você joga ela aqui, ó. Aqui. Tá. Meu Deus do céu. Aí depois é só jogar pra cima e puxar de volta. A perna levemente flexionada, tá meninas? Na hora de fazer assim. Que vai ficar feio. Flexiona a perna aqui, ó. Hum, e toma. Toma. Começa aqui, ó. Bem devagarinho, ó. Puxou. Tome. Puxou. Tome. Puxou. Tome. Depois você aumenta, ó. Tome. 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 Só que quando for fazer mais rápido, você não vai jogar tão atrás. Você vai fazer mais curtinho, ó. Pá. 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 Entendeu? Eu espero que sim. Parça, se você não conseguir de primeira, vai tentando, mano. E tipo assim, você não precisa fazer necessariamente com a mão assim. Tipo, pá. Pá. Você pode ir trocando. Você faz uma vez assim e outra vez assim. É a mesma coisa, cara. Só que, ó. Ao invés de jogar pra frente e pra trás, você vai jogar com um lado e pro outro. Aí, ó. Flexando uma perna aqui, ó. Pá. Pá. O que mais vai se movimentar é o seu quadril. Aí você vem, ó. Puxa. E puxa. Puxa. E puxa. Entendeu? E depois, ó. Só ir devagar. Aí depois você vai aumentando a velocidade. Que vai dar certo. Uma hora, criatura. E você também não precisa ficar só trocando. Você pode jogar duas vezes pro lado e duas vezes pro outro. É a mesma coisa, cara. Puxou aqui, ó. Pá. 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 Aí quando começar lá o bregão e pá. E você começar a dançar, vai ficar mais ou menos assim. E deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando vocês estiverem lá na empolgação, dançando e pá. Toma cuidado na hora que você vai fazer isso aqui e isso aqui. Por quê? Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu bato aqui forte. Então isso aqui, meu, fica tudo dolorido. E aqui também. Porque eu saio batendo aqui, ó. Bem aqui nesse babado aqui. E aí eu saio, ó. Pá. Pá. Pode reparar que faz até barulho. Se liga. Viu? Faz um barulhão. Então na hora que você for fazer isso, cuidado. Não faça que nem eu não, que depois você vai ficar dolorida. E outra coisa também é que sua perna vai ficar dolorida, anjo. Vai. Sabe por quê? Porque você tá flexionando e levantando. Flexionando e levantando. É praticamente uma série de agachamento. Então sua perna vai ficar doendo sim. É normal. A virilha também vai doer? Vai. Mas é normal. Sua perna não vai cair, tá, anjo? É isto. Agora vamos pra esse passinho aqui. Esse também parece difícil, mas não é, galera. Então vamos lá. Ó. Eu vou fazer aqui de lado. Que é pra dar pra vocês verem melhor, ok? Você tá lá, tá paradão de boa. Vai fazer o quê? Vai jogar lá na frente primeiro. Pula pra frente. Depois vai pular pra trás de novo. Depois vai pra frente mais uma vez. Vai trocar de perna e voltar. Deu pra entender? Não. Não. Vou fazer de novo. Devagar. E agora rápido. É sempre pra fazer barulho, ok? É isso. Eu ia encerrar o vídeo agora, mas eu lembrei de uma coisa. Teve uma playlist. Eu não lembro agora qual foi. Mas eu lembro que eu coloquei a música Plock Plock. E daí muita gente ficou me perguntando como é que fazia aqueles troços lá com o braço e tudo mais. Caso você tenha esquecido, o passinho é esse aqui. Então vamos lá. Aí você faz o seguinte, ó. Bate em uma. Bate em uma. E bate em uma. Na perna é a mesma coisa, ó. Bate cruzado. Descruza. E pá. E também tem a outra que é pá, pá, pá. Só isso. Aí fica assim. Mas enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E creio eu que não tenho mais nada pra ensinar. Eu espero ter destinado as dúvidas de vocês. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Manda esse vídeo pros amigos. E me segue nas minhas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.